TPMers! Hoje vamos experimentar doces de padaria. Será que eles são bons? Eu já fiz experimentando doces de padaria, mas já faz um tempinho e eu pedi também de uma padaria diferente e pedi também doces diferentes dessa padaria. Uma padaria que se chama Vila Grano, fica aqui em São Paulo. E, gente, tava pensando que a padaria era um lugar que eu acho que até mais antigamente as pessoas iam pra comer doce. Até uma coisa meio artesanal, sabe? Feito pelo padeiro, de manhãzinha. Tem uma coisa que tem uma história. Eu lembro que, sei lá, eu pequenininha comia muitos doces de padaria. Então eu tenho uma lembrança, uma memória efetiva grande desses doces. Eu vou experimentar, então vamos começar com o meu amado e querida. Minha amada, né? Porque é Carolina. A Carolina, ela é uma pata choux, né? Então essa massa de pata choux em forma redondinha, por dentro vai doce de leite e por fora vai chocolate meio amargo. Em geral, ela tem essa característica. Essa aqui tá longe de ser a melhor Carolina que eu já comi. Até porque eu achei a massa da pata choux muito... muito... não tá gostosa. Ela tá, inclusive, muito dura. Ela tem que tá em um meio termo, entre mole e dura. Não pode nem tá muito mole e nem muito dura. Bem oquinha por dentro, que é o ideal. E uma coisa que eu não gostei, que eu acho que ela ficaria até boa se não fosse isso, o doce de leite tá muito cristalizado. Então não é... não achei um super doce de leite maravilhoso. Se fosse um doce de leite mais gostoso, eu acho que seria aquela clássica de padaria. Porque é isso, gente... a padaria, ela não quer ser perfeita. A padaria não quer ser uma confeitaria. Eu acho que é isso. Ela não quer ser uma confeitaria francesa, nem se assimilar para tudo isso. É padaria. É tipo o doce do dia a dia. Doce feito por um padeiro, provavelmente. Ou até um confeiteiro, mas não tem aquela maestria mesmo. E acho que eles nem querem. E tudo bem. Então não era para ser mesmo a melhor pata-chou que eu já comi na vida ou a melhor carolina. Mas acho que se fosse um doce de leite mais agradável, aí ia ser aquela carolina da padaria. Sabe? Bem... eu não sei explicar o sabor de padaria. Você sabe o que eu tô querendo dizer? Memória afetiva, né? Padaria é onde você come aqueles docinhos por quilo, né? Uhum. O chocolate tá bom. O próximo que nós vamos experimentar é um palmière. O palmière é um doce... Na verdade, é tipo uma bolachinha feito com massa folhada. E por fora ele é meio cristalizado de açúcar. O palmière é esse doce mesmo muito tradicional que eu achei desse. Ele tá hiper folhado. Tá super crocante por causa da massa folhada. Mas ele tá meio puxa no caramelo. Não tá aquele caramelo que deixa mais crocante. Ele deixou mais mole. Porque eu não sei se ele tava no ponto certo do caramelo. Mas tá saboroso. Tá super crocante. A parte da massa folhada mesmo. Tá boa. Não tá ruim, não. Você sabe que eu nunca provei palmière? É, mas só a hora. É que eu não gosto. Eu tenho um preconceito. Mas você não pode ter preconceito numa coisa que você nunca provou. Eu sei, mas é que isso aqui ficava do lado do brigadeiro. Eu nunca ia comer isso, né? Em que festa que você ia que tinha palmière? Ah, na padaria. Ah, na padaria. Gostou? Hum. Hum. Bom. Esse é o significado do palmière. Pra mim é tipo, hum, é bom. Mas tipo... Mas podia ser um brigadeiro, né? É, podia ser um brigadeiro. É verdade. O próximo que nós vamos experimentar é esse mini pão de mel. Será que ele é bom? Vamos ver. Isso aí é tudo menos um pão de mel. Sério? Ele não tem sabor de pão de mel. O pão de mel, ele tem as características que faz ele ser um pão de mel, né? Então tem o mel, tem o cravo, tem a canela, tem a noz moscada. Enfim, não tem sabor nenhum. Me parece mais um brownie. Bem maçudo, inclusive. Tá bem denso. Com um doce de leite e um chocolate que não é muito bom. Ah, agora eu lembrei porque eu nunca pedi pão de mel na padaria. Mas acho que eu nunca pedi também. Nunca pedi. Não era uma coisa que eu pedia mesmo. Eu pedia mais a Carolina. Resumo de padaria é os próximos dois. Exato. Esses dois prometem. A torta de morango, acho que nem uma confeiteira profissional faz uma torta de padaria. A torta de morango tem que ser da padaria. Mas vamos ver se essa aqui é boa. Vamos experimentar. A torta, ah, você foi no outro então. Foi nesse. Sonho de padaria. É sonho de padaria. Eu acho que ninguém na padaria, ninguém na padaria não, ninguém no mundo sabe fazer um creme de confeiteiro tão bom quanto o de padaria. Gente, como é bom. O sonho, pra quem não sabe, é uma massa fermentada, que é frita. Depois ela é cortada ao meio, colocado o creme de confeiteiro e depois passado no açúcar de confeiteiro. Tá muito bom. Eu amo sonho de padaria. Amo. Eu gosto daqueles bem grandes assim, sabe, que fica caindo o creme de confeiteiro. Super bom, você pode comer no café. Agora o último, que é um clássico, classiquíssimo da padaria, que é a torta de morango. Vamos ver? O que que acontece que a torta de padaria de morango é tão boa? É muito boa, né? É muito boa. E assim, é engraçado porque ela tá de longe. Ela tá longe de ser a melhor torta de morango que tem. Longe. Mas ela é muito boa. Gente, ela é muito boa. É uma delícia esse creme de confeiteiro deles, essa parte de cima, que deve ter muito açúcar também, mas eu não sei, brasileiro gosta de torta de morango de padaria, não é verdade? Nossa, eu amo. Quem tá me assistindo, comenta aqui embaixo se você também gosta da torta de morango de padaria. E ela não é cara, custa 30 reais. Eu lembro que na minha avó, é por isso, acho que eu tenho uma lembrança grande mesmo dessa torta afetiva. Na minha avó, a mãe do meu pai, todo domingo a gente tinha pizza na casa dela, né? E aí todo domingo tinha torta de morango depois da pizza. E torta de morango da padaria, que era o que ela comprava e gostava e podia comprar. E a gente amava, a gente se esbaldava. Era assim, ai, hoje vai ter torta de morango na vózinha? Nossa, eu gosto. Pra mim essa aí é um... É uma das melhores, né? Um batido. Um batido. E essa tá boa. Então contem pra mim qual que é o doce de padaria que vocês gostam mais. Quero saber, comenta aqui embaixo. Pra mim, o preferido desse todos, eu acho que eu achei mais gostoso do Vilagrano, que foi onde eu provei, foi o Sonho de Padaria, que tá muito bom, muito bem feito. Quero saber de vocês qual que é o seu preferido. Comenta aqui embaixo. Não esquece do seu like, se inscrever no TPM, ativar esse sininho. E a gente vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!